Oi, tudo bem? Começa agora a melhor notícia do dia, comigo Bispa Fernanda Hernandes e hoje nós vamos falar sobre organização. Será que a Bíblia nos fala sobre organizar, sobre ordenar, sobre dar ordem sobre todas as coisas? Está aqui em 1 Coríntios 14, 40, na página 1401 da Bíblia Mais Que Vê, que diz assim Tudo, porém, seja feito com ordem e com decência. Bom, o que é fazer tudo com ordem e com decência? É saber organizar. Quando a gente começa a organizar, a gente precisa saber quais são as nossas prioridades. E dentro das nossas prioridades, a gente vai reservando tempo, atenção e investimento naquilo que é mais importante. Aquilo que é feito de qualquer maneira, a qualquer hora, sem planejamento, sempre vai nos causar uma decepção, uma surpresa inesperada, um imprevisto ou muitas vezes um prejuízo. Então, tudo que você for fazer, faça da melhor maneira. Pense, simule, calcule aquilo, pesquise, converse, se oriente para aquilo que você for fazer, você faça com ordem e decência. E eu queria falar com você hoje nessa melhor notícia que isso começa no nosso dia a dia. Um dos desafios do Mais Que Vê é a organização do seu armário. Por quê? Eu sempre falo, gaste tempo organizando para não gastar procurando. Se o teu armário é organizado, o teu quarto é organizado, a tua mesa de trabalho é organizada, tudo isso vai promovendo o ambiente organizado, onde até as nossas ideias ficam mais fáceis de fluir. Tem até algumas pessoas que falam que há energia do ambiente, eu não acredito em nada disso, mas eu, com certeza, me sinto mais produtiva num ambiente organizado. E eu também não gosto de coisa parada há muito tempo. Parece que aquilo vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e vai impedindo que eu produza aquilo que eu me determinei, ou aquilo que eu me propus a realizar. Então, no teu dia hoje, aquilo que você for fazer, aquilo que você for realizar, busque a melhor maneira, faça tudo de maneira ordeira, com ordem, com decência, para que você deixe uma história, uma marca registrada através do seu trabalho também. É tão triste, né? Outro dia, fui pegar o trabalho de uma pessoa, um servo de Deus, e aí, deu errado, fui chamar outro, o cara falou, ó, isso é uma bagunça, o quadro não está identificado, devia ter subido desse jeito, o quadro de força não está nem, a chave não consegue desarmar. Quem que fez isso daqui? Esse trabalho é muito mal feito? A gente não pode nem falar, né? Por quê? Porque quando você se propor a fazer algo, faça da melhor maneira possível, faça com ordem, faça com decência, isso vai facilitar o seu dia a dia. É péssimo viver no meio da desorganização. A bolsa desorganizada, o dia a dia desorganizado, sentimentos desorganizados, nessa desorganização existe um roubo, né? É uma fuga de força enorme. Então, procure a partir de hoje investir tempo pensando em como organizar melhor cada uma das coisas da sua vida, porque faz parte do seu dia a dia e você vai colher os frutos disso. Como diz então a palavra que nós acabamos de ler, vamos fazer tudo com ordem e com decência. Essa foi a melhor notícia do dia que nós preparamos para você nesse dia de hoje. Espero ter te abençoado, abençoado a tua vida. Você pode curtir o meu canal aqui, se inscrever, acionar os alertas para que você receba as notificações quando a gente tiver novos conteúdos e continuar nos acompanhando nas outras redes sociais, no blog Fernando Hernandes, na fanpage Fernando Hernandes e também no meu Instagram, arroba Fernando Hernandes. Eu vou ficando por aqui e para você eu deixo aquele beijo e fique na paz.